Música Então começando aí mais um programa Flick Alive aqui no Youtube O programa da galera da revista flick.com Comigo que sou Eduardo Rodi aqui de Madri Com o Gema que está em Valência E com o GG que está no Brasil E vamos tratar hoje sobre bandas que tiveram mais de um vocalista Porque eu acho que é um assunto legal São bandas que quando trocam de vocal Meio que mudam também a identidade da banda E muitas vezes até o som Tem umas bandas que vingam, tem outras que não vingam Tem umas que melhoram, mas a banda não aceita São vários fatores Então vamos levantar esse assunto aqui Vamos debater esse assunto Cara, vamos pensar em uma galera que deu certo Uma galera que acha que não deu certo E eu acho que deu certo Mas ganha para um lado, perde pelo outro Que para mim é o Van Halen Quando saiu o David Roth e entrou o Sammy Hagar Eu acho que ganhou na parte de composição Ganhou na parte de melodia Mas perdeu na parte de show Porque o David Roth era um showman mesmo Presença de palco dele, era um show a parte Tanto nos vídeos, nos shows Ele era um showman, né E o Sammy Hagar já é mais um cara que joga guitarra Que não tem tanta movimentação no show Mas que é um muito compositor É, mas assim, também tem o estilo Esse exemplo é bom porque eu acho que o estilo da banda mudou Cara, as músicas não continuaram a mesma pegada Como outras que a gente pode vir a falar E eu acho que ela tem uma São duas bandas meio diferentes ali, cara Na verdade bem diferentes Mas se a gente vai fazer um comparativo aqui Que eu acho que é legal também A gente trazer isso à tona, né Qual a formação de vocal que mais gosta Para já dar uma opinião completa E eu ficaria com a primeira fase do David Roth Você, Gegê, ficaria com a primeira ou com a segunda? Ficaria com a primeira também, cara Mas a opinião do Edu Eu ficaria com a segunda, cara Acho o Van Halen bem legal Depois do pouco do Sammy Hagar, cara É, não, é legal É que é o que o Gaúcho falou, né, cara São duas bandas diferentes, né, cara Mas eu prefiro a segunda banda, cara É porque, na verdade, eu acho que o álbum O primeiro álbum e o segundo álbum do Van Halen São muito bons, cara O Van Halen 1 e o 2 Depois eu acho que eles perderam a mão, cara E voltam a acertar só no 84 E depois já entra o Sammy Hagar logo depois, né E ainda teve aquele álbum com o vocalista do Webstream, né É, o Gertroni, né É, o Gertroni É, eu já não gostei muito Aí eu já não gostei E eu já ouvi o álbum várias vezes e não gostei muito Eu acho legal colocar um quarto vocalista Que, na verdade, não chegou nem a entrar na banda, né Mas tem no YouTube aí Tem essa matéria, né A gente tem essa matéria da revista, Frica, né Quando o Sammy Hagar sai Eles iam escolher outro vocalista Ia ser esse cara E o David Rossi acaba voltando no programa da MTV E sai logo depois de novo Exatamente Que era o Mitch Malloy, né Uma coisa assim O nome dele É, tem até uma música O cara já tava dentro da banda E apareceu esse negócio da MTV Que reuniu os quatro E os caras anunciaram ali Que ia ser o David Rossi Mas que também não foi, né Também não foi É verdade Bom, nós podemos falar de outra banda também Que é o ACDC, né, cara Que teve uma bolsa de vocal E, cara, sustentou também, né Esse é mais difícil pra mim De dizer, assim, qual é a fase, cara Porque eu só digo por ter que dizer E ter que escolher uma Mas as duas fases são muito foda, né, cara E marcam, além de ter Claro, não mudou o estilo da banda Mas mudou completamente o estilo de vocalista, né Diferente aí do Van Rennieck Que a gente tava falando Que mudou, na minha opinião O estilo de som O ACDC não chegou a ter essa mudança Porque eles fazem um O estilo é o mesmo E é o deles Enfim, né Mas o vocal mudou bastante, né, cara E os dois são muito bons, né É, verdade Assim, eu posso te falar Que eu prefiro a primeira fase, cara Com o Bon Scott Mas, cara, eu gosto pra caralho também Do Brian Johnson Pra caralho E eu acho que não mudou O estilo de música também, cara Eu acho que a banda é a mesma A banda é a mesma, né Mesma coisa, cara Agora uma Outra banda, cara Uma banda que mudou pra mim Depois Tanto que eu nem sei O nome dos vocalistas Que entraram depois Vocês fazem me xingar aí Mas tudo bem É o Skid Row, cara Saiu o Sebastian Bach Acabou a banda, né Eu não conheço mais nada Acabou pra mim Acabou, né Minha opinião Aí já é outra Outra coisa, assim, cara Porque o Skid Row A gente tá falando de caras Até agora Que entraram e trouxeram Uma personalidade própria, né Seja pro bem Seja pro mal Seja, enfim Pro gosto de quem quiser Mas o Skid Row, cara Me passou assim Que eles tentavam achar Um cara que fosse Meio o que o Sebastian Bach foi E aí ficou complicado, né Porque eu não cheguei a ver Com o segundo vocalista Que ficou anos e anos Mas eu vi um show, cara Com o terceiro vocalista, cara Porque eles já estão no quarto, né Eu te errei Eu te errei E eu vi com o terceiro Que foi também Uma história bem complicada Porque o cara entrou Ficou pouco E saiu também pela internet Falou também Que tava fora da banda Que era um cara Que era do TNT Uma banda antiga De hard rock, né Eu lembro dessa banda Eu lembro dessa banda Exatamente A banda até é legal E ele voltou pra banda E tal Mas o show que eu vi dele Que eu posso falar Porque os outros eu não vi O cara tentava fazer Assim, exatamente O que o Sebastian Bach fazia E pior, né, cara E não conseguia Então aí tu sente falta Do seu Sebastian Bach Aí não vai ter jeito, né, cara É, cara Por copiar, né, cara É, e é complicado, cara Porque assim Se você tenta copiar E não fica bom Fudeu Você não conseguiu manter Agora, se você tentar achar Um cara que não tem nada a ver Com o seu estilo E bota um cara Que não dá Como foi o Iron Quando saiu o Bruce Dixon Você acaba com a banda O Iron tem um hiato De quantos anos aí Que quando o Bruce Dixon saiu Porque aquilo lá É um hiato Ninguém considera Que o Iron Maiden É, ele saiu em 93, né, cara E ficou fora Até 99 É, 6 anos Tem 6 anos aí 6 anos Eu cheguei Eu cheguei a ver Um show com Blaze Bailey Blaze Bailey Eu cheguei a ver Um show com ele, cara Pra mim Isso é uma merda, cara Eles ficavam olhando E falavam assim Meu, eu nem Cara, não conto Como o show do Iron É, esse já é Um outro caso aí Que, pô, tu vê Assim Quantas coisas são Complicadas nessa troca Porque Como o Skid Row Meio que buscou Caras próximos O Iron foi buscar Um cara bem diferente Que eu acredito Na minha opinião Que queria Meio voltar lá No pool de ano Né, cara E aí Aí se ralou Se ralou Se ralou Cara, e aí Vamos pensar Outra banda, cara Que foi pegar Um cara totalmente diferente Que foi o Motley Que pegou o Korabi Que é muito mais cantor Que o Vince Neil Os fãs aceitaram, cara Fizeram um puta álbum Puta no vocalista E os fãs aceitaram, cara É Aí não tem a ver com Aí não tem a ver com a voz Não tem a ver com a aparência Não tem a ver com a atitude Não tem a ver com mais nada Tem a ver com os fãs Tem a ver com os fãs E são músicas perdidas, né, cara É um álbum perdido, né Porque ninguém toca Eles não tocam, né Exatamente É um puta álbum Que ficou renegado Assim, cara É absurdo Estranho, né, meu É Estranho, cara É Eu vou levantar mais uma banda Então, cara Que trocou o vocal aí Que, puta Aí já é outra situação, né Porque Tem os caras que Que brigam e tal O cara sai E vira duas Aí a gente já citou O bom Scott que faleceu E esse também Que é o Lenny Steyler, né Do Alice in Chains Que acabou morrendo de overdose, né E a banda também Teve que parar por anos aí E aí voltou E retornou Com outro vocal, né, cara Que se chama William Duval, né E pegou um puta De um abacaxi Porque o cara é bom Eu assisti com ele também Cheguei a assistir com ele Mas ele manda muito bem Mas, cara Aí já conta, assim Várias outras coisas Porque O Lenny Steyler, assim Ele dava muita personalidade A banda, né E aí mudou a personalidade Porque o cara O outro era deprimido E já mexe com outras coisas, né Velho Que Tu também sente falta ali Quando É A gente tá fazendo um programa Não, mas aqui se você pensar bem São poucas as bandas, cara Que realmente Seguiram com um vocalista só Entendeu? Pensa aí, cara E muitas vezes Os caras retornam, né Que é o caso de Purple, né É, o caso de Purple Os caras tinham o Guilherme Que era muito bom Com os gritos dele e tal Uma voz super difícil De ser substituída, né Aí trouxeram, cara O que a gente já falou Nos outros lados de vocalistas Trouxeram o Comerdeio E o Glenn Hughes Que foi uma dupla, né Só isso Que foi Mandou muito bem Mas aí depois Os caras apareceram com o Jolin Turner, cara Aí Ô Gaúcho Antes eles voltaram com o Guilherme Depois o Guilherme Sai de novo Sim, volta o Guilherme Depois o Guilherme volta Sai de novo Entra com o Jolin Turner Que aí não dá Não dá, cara É, e seguindo nessa linha Aí do de Purple Que a gente tá falando Cara, temos um assunto aqui Pra falar Que é o Black Sabbath, né Meu Aí Porra, cara A gente fala ali Quando tu pensa em Black Sabbath Tu pensa em Jill Ozzy, né E Jill Mas, cara Os caras tem Outros vocalistas aí Né, meu Que incluíram o O Guilherme O Guilherme Né Pra começar O Guilherme O David Dovato Cara Também O Ray Guilherme Também Que era um cara Que tava no Badlands Né Junto com o Jake Lee Que tem um puta Diz Que é um puta vocalista Aí, cara É verdade E o Tony Martin Que gravou vários disso Foi o que mais ficou Depois Aí, né E depois Assim A volta do Jill Nesse meio tempo Pra lá e pra cá Até ter a volta do Ozzy Né, meu Então os caras tem uns cinco vocalistas Ali Que ninguém Meio que Tirando o quilo Ninguém liga Ninguém liga É, ninguém liga Outra banda que tem 500 vocalistas Cara Mas, claro Teve um problema sério Aí Que foi o Quiet Riot Né Quiet Riot Teve o Kevin Dubrow Aí, né Que foi o vocalista Que todo mundo sabe E conhece E pra mim Até meio que Não tem outro Né É, não tem Mas os caras tiveram Seis vocalistas Cara E um entra e sai Do Kevin Dubrow Aí Que inclui os anos 80 E anos 90 Também, cara Claro Depois que ele faleceu Aí Meioi Os caras até fizeram Naquele documentário Que tem do Quiet Riot Um reality Assim Uma parada Pra buscar vocalista Né, velho E Puta Ali A partir dali Foi uma fiasqueira Assim Que foi a volta Depois que teve Do Do Quiet Riot Após a morte Do Kevin Dubrow Cara Que tá tudo Nesse documentário Aí Que vale a pena Ver o documentário Do Quiet Riot Que mostra bem Isso aí É, é Pra pena E tem outro documentário Também do Velvet Revolver Procando vocalista Né E tem uma banda Por exemplo Também E tem uma banda Que é muito Que eu gosto Da banda Cara Que não fez sucesso Nenhum Com outro vocalista E quando entra o novo Estoura Que é o Phenomore Né, cara Depois que entrou Macbeth Todo mundo conheceu O Phenomore Antes ninguém conhecia Né É É verdade É o cara que faz A banda É o cara que faz A banda E o Pantera Também traz isso E o Pantera Também faz isso O Pantera demorou Um pouco mais Pra ter a resposta Mas o Phenomore Foi de imediato Né, cara Exatamente, cara O cara entrou E gravou o disco E estourou Estourou, cara E ele era uma figura Assim, realmente Meu Interessante Assim pra banda Né, cara Você vê que Ninguém lembra da banda Todo mundo lembra Do Macbeth E o Judas Priest Também, cara Robin Ralf Depois entrou O Tim Ripper Owens Ali, né Eu gosto Da fase Do Robin Ralf É, cara Mas o Judas Também ficou Meio apagadinho Ali, cara Eu, por exemplo Não peguei muito Ninguém lembra Quase nada, cara Com o Tim Ripper E é um puta vocal Né, meu E ninguém lembra Ninguém liga Na verdade Ninguém liga Essa é a verdade Ninguém liga Entendeu Quando você fala É triste isso Quando você fala Judas, cara Você já pensa no Ron Halford É, deve ser Mas é que são caras Muito marcantes Né, cara E tem um caso Interessante Que vale a pena Não é o meu esquema De banda Mas é uma banda Super importante Que é o Journey E quando eles Resolveram voltar A banda parou Resolveram voltar E o vocal Não quis voltar Que é o Steve Perry Os caras foram buscar Um cara Não sei Nas Filipinas Sei lá onde Que eles acharam O cara pela internet Ele fazia cover Ele fazia uns covers E cantava cover do Journey E tinha um documentário Na Netflix Netflix No Brasil Exatamente Eu consegui chegar a ver Cara, aqui eu fui Porque o Brasil Outro dia não tinha Mas é muito legal O documentário Muito legal E o cara é bom O cara é super bom E super simpático E fazendo o outro vocal Então ainda tem essa Às vezes rola uma rivalidade Ali entre os caras Né, meu O cara ficou feliz Pra pôr O cara De estar na banda E cara, em falar em mágoa De um vocalista com o outro Tem uma época Que o Sammy Haggard E o O David Ross Saem Como é que chama Em torneio juntos Né, cara E aí os caras Não se entendiam Nem fudendo Porque um não quer Fechar pro outro Não quer abrir pro outro É foda Eu vou levantar Mais uma banda Aqui, cara Que eu me lembro Assim também Que, cara Que trocou de vocal Mas o vocal também Muito marcante Que foi o Antrax Que tinha o Beladona Lá durante vários anos Quando saiu Entrou o John Bush Que é um cara Super bom Né, cara Um cara bom pra cacete Fez, eu acho Que o maior hit Do Antrax Até hoje Né Aquela época Que tinha o Only Né, cara Que eram puta Sonzão Os discos super bons Com ele, né Mas também Não vingou ali Cara Também voltaram Com o Beladona Pra voltar A Fórmula Antiga Mas ó, cara Eu acho Eu acho que o Antrax Ficou muito bem, cara O Beladona É outro show a parte É outro show a parte É isso É, que é muito característico Né, da banda Né, cara Agora vamos falar Outra coisa, cara Vamos muito longe Vamos aí no Brasil mesmo Sepultura, cara Você acha que o Sepultura Sepultura Quando saiu o Max, cara Manteve? Difícil de falar A gente A gente É, é Difícil de falar esse assunto A gente entrevistou O André Outro dia, cara É que Vamos mudar de assunto Eu consigo entender o seguinte, cara Pra quem é fãzão Raiz do Sepultura Essa é a minha opinião, né É, não consegue entender, cara É, não consegue aceitar até Agora, cara Que o Derrick Trouxe uma nova voz Que um novo jeito de cantar E ele consegue explorar Mais a parte vocal É verdade, cara Então, tudo depende Como você recebe a coisa também, né É, eu acho que vai no caso ali Do Van Halen e dos outros Que a gente falou Porque eu acho que é uma banda Diferente É, que aí vai questão de gosto, né, cara Porque a banda hoje em dia Não é mais a mesma pegada A proposta é o outro O som tá o outro Exatamente Com violinos Mais trabalhado Mais a cara do Andrés De músico e tal E antes era O negócio era mais roots, né, cara O negócio era mais No feeling, assim Então eu posso dar o meu gosto O meu gosto é com o Max É E, cara Eu vivi aquilo E pra mim é uma puta banda Então não adianta Mas a banda continua aí Continua boa É Só que com outra proposta É, eu acho que o Sepultura Cai no exemplo do Van Halen mesmo, cara É uma outra banda E continua boa Só que Pro meu gosto É um Sepultura antigo O primeiro Sepultura é melhor, cara Pro meu gosto É Nós vimos crescer Surgir É Tem uma parte afetiva também no negócio Tem uma parte afetiva, né Exatamente Então não tem jeito, né Exatamente, cara É bem isso, gente É a parte afetiva É Vou levantar mais uma, então, aí, galera Pra gente finalizar, assim Que eu acho que é Também Bem importante, né E difícil demais Ser substituído Que é do Queen, né, cara Aí Aí eu nem aceito, cara Aí virou tributo Aí já é banda cover Tem mais essa, né, cara Porque tem isso Além da gente ter falado De fases diferentes Das bandas Tem essa Versão Meio tributo Da banda Porque É um cara que Não tem muito Como ser substituído Numa banda, cara Como o Queen Tem algumas bandas Que acho que eles Não vão nunca conseguir Assim, se tentar Se substituir Uma delas é o Queen, cara Outra delas é o Kiss, cara Como é que você Mota com o cara na frente Cantando sem ser o Gene Simmons E sem ser o Paul Stanley E como você coloca o cara Cantando no Lezé Pra ser o Robert Plant, cara Tem bandas que não vão conseguir Não conseguiriam mais É, o Led Eu acho que o Led Tem muito a ver com isso O Led também seria Uma banda difícil De trocar ali Qualquer um, né Qualquer um seria tributo Certo, o lance do Batera E tal Que a gente já entendeu Que tem o filho e tal Qualquer um seria tributo, né Essa fica muito difícil É, tributo Vira tributo, né Vira tributo É, eu acho que o Led Quer ver com o Queen Ficou uma homenagem Porque o Adam Lambert É o mais próximo Que tu pode chegar E fique feliz com isso Mas, cara E eles ainda tiveram O Paul Rogers, né Também É a mesma coisa Não é Nem pelo Adam Lambert Pelo que canta Pra mim podia ser Qualquer um ali Que não seja O Fred Merck Não vai vir Tira o Mick Jagger Do Rolling Stones Tira o Mick Jagger Do Rolling Stones É, dá licença aí Mick Jagger É, virou como O The Doors Quando voltou, né Voltou com o West Burry Assim, numa homenagem Num tributo Numa, assim Para as pessoas Que não viram ver Mas a banda não é Você não considera Que você viu o The Doors, né Não é um novo The Doors Você não considera Que você viu o The Doors, né É verdade, velho Então, acho que a gente Chega à conclusão aqui Que é difícil, né Quando tu tira Assim, tu pode tirar Qualquer outro ali, cara E ver como é que fica Mas, quando tu tira Vocalista, assim Geralmente a banda Ou dá uma mudada Ou vai dividir opiniões, né É verdade E assim, com casos legais Que a gente falou aí Com o Motley Crue Que não tem problema Com vocalista Com grandes vocalistas Como o Guilherme Que entrou no Black Sabbath Que também não funcionou Tão bem Então, tem todos Esses exemplos aí, né Cara Que é legal De ser debatido mesmo Vocalistas é complicado De ser alterado E a gente A gente podia fazer O próximo programa, cara Pensando também Nas peças Que seriam complicadas Tipo assim Se você tirar o Angus Do ACDC Tem ACDC, cara Se você tirar Se você tirar o Steve Harris Do Iron Maiden Tem Iron Maiden, cara Se você tirar o Dini Simons Do Kiss Tem Kiss, cara Entendeu? Exato Moço Já era Então, acho que é isso, galera Então, fechando aí Mais um Freak Alive Aqui no YouTube Assunto hoje De vocalistas Bandas Com versões de vocalistas Diferentes aí E lembrando Que a gente está Todos os dias Na revista Freak.com E toda quarta-feira Na Manifesto Rádio Rock Também Com o nosso programa Freak Alive Na rádio E se inscreva aí Se inscreva Curta o vídeo Compartilhe, cara E segue nós aí Beleza, então, galera Fechando, então Mais um Freak Alive Fechando aí Então, fechado Semana que vem A gente volta aí Com mais um novo assunto Debatendo aí Sobre Rock'n'Bone Valeu Falou? Valeu Falou, galera Valeu A gente volta A gente volta A gente volta a event Que vem